Hoje eu tô aqui pra te ensinar a ganhar Gcubes de graça de uma maneira minha, tá? A maneira do Sr. Pedro. Basicamente, galera, vocês estão ligados que, mano, não é de hoje que eu dou Gcubes pra vocês, né? Que eu pego gift card de 15, de 30, de 20 reais. Basicamente, eu dou em live, dou em vídeo e ajudo a galera que acompanha o canal, né? Uma forma de ganhar agradecimento aqui do pessoal que assiste o meu canal. A galera que assiste, que dá o like, que se inscreve, que compartilha e tudo mais. Inclusive, dá o like nesse vídeo pra muitas pessoas verem esse vídeo aqui que é muito importante. Eu deixo o jogo sem sol, tá? Porque fica esse espaço aqui. Bom, basicamente é uma coisa muito simples pra vocês participarem pra ganhar Gcubes de graça. Toda semana, cara, eu vou escolher dois de vocês pra dar o gift card. Não tem como eu dar o Gcubes em si, porque o Block Man Go tirou aquela opção de a gente colocar o Gcubes pra um ID. Então com o gift card é só você ir na Play Store e colocar lá, né, o numerozinho do gift card. Pronto, você já tem o dinheiro na sua carteira. Com esse dinheiro você consegue comprar o Gcubes dentro do Block Man Go, né? Recomendo fazer isso pro emulador ou pelo celular mesmo. Quando for comprar seu Gcubes. Na versão do PC não tem como, tá? Bom, como que vai funcionar? Na descrição tem um link do Kawaii. Mas pera aí, você já tá falando, pô, Serpendo, mas eu já usei seu código? Pô, Serpendo, mas eu já usei o código de fulano? Pô, Serpendo, mas eu já tenho o Kawaii no celular, Serpendo? Meu Deus! Calma, pequeno gafanhoto e pequena gafanhota. Você, mano, se você já usou o meu código, já usou o código de fulano, se você já tem o Kawaii no seu celular, não tem problema, tá? Você literalmente é só clicar no primeiro link da descrição e pronto. Você clicando nesse link, eu vou ter autonomia de quem tá participando. E, mano, toda semana eu vou escolher duas pessoas pra poder participar do Gcubes aí, tá ligado? Ah, e o mais legal é que o link sempre vai mudar. Eu sempre vou alternar links aqui nesse vídeo, tá bom? Então não estranhe, sei lá, se o final do link tá LP, aí do nada tá XM. É porque eu mudei o link pra mais pessoas poderem participar. É simples e fácil, cara. Se você não tem Kawaii, é só você baixar o aplicativo e instalar. Se você não tem, basicamente, esse primeiro link da descrição, ele já vai te levar pra uma página pra fazer download, né? Mas se você já tem instalado, esse link simplesmente só vai abrir seu Kawaii e pronto. Já vai tá me ajudando. Só de você fazer isso, eu já vou conseguir consultar quem tá participando. E como eu disse, é indiferente se você já usou o código de fulano, já usou o meu código, ou se você já tem o Kawaii no seu celular. Tanto fez e tanto faz, tá? Então todo mundo pode participar. Isso é muito maneiro do Kawaii, galera. E pra você que ainda não entendeu muito bem como que funciona, eu vou explicar rapidinho pra vocês. E depois da explicação, bora jogar um pouco de Bad Ours no Bloco Begão e aproveitar esses novos itens aí, né, mano? O Fude Dragão e o Trampolinho. Pra quem não viu, tem um vídeo 11 horas da manhã, mano, muito 100% pra esses itens, viu, galera? Ok, vocês estão vendo a minha tela aqui, basicamente, vai levar vocês pra esse site aqui. Lembrando, vai só você clicar com o seu celular, tá? Clica no link da descrição com o seu celular. Você não tem o Kawaii, basicamente, vai te levar pra essa página aqui, como você não tem Kawaii. Aí você clica aqui, peixinho de pra um amigo, nesse botão gigante aqui. Ele vai te levar pra essa página, você vai baixar e instalar o Kawaii e pronto. Criar sua conta é muito simples. E você já tem o Kawaii, não vai precisar passar por isso. Cara, é simples, link na descrição. E aí, galera, começar com a partida. Eu esqueci de gravar, cara. Literalmente, eu já tava, tipo, saindo ruxar e tudo mais. Mas, mano, dá muito like nesse vídeo, pessoal. Muito, 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 muito like nesse vídeo. Papo reto, cara. Tipo, eu tô muito ansioso pra vocês clicar no link, porque vai ser muito legal. Todo mundo vai poder participar, cara. Isso é muito magnífico, velho. Você é louco, eu ruxei muito agora. Meu pai amado, velho. Deixa eu matar esse cara aqui, ele tá full diamante, velho. Full diamante. Calma aí, deixa eu ver aqui. Ó, 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 ó. Nossa, você é louco. O pai ruxou muito, velho do céu, mano. Eu ruxei pra caramba, velho. Você é louco, velho. Eu tô com medo de mim, mano. Eu tô com medo de mim, mano. Olha isso. Meu pai amado, galera. Meu Deus, cara. Ai, cara. Aquele ali já era também. Aquele ali não vai se dar muito bem na vida, não. Beleza, falou pra esse cara aqui. Boa, vermelho morreu. Boa. Caraca, galera. Essa partida aqui tá muito louca, velho. Tá muito insana, velho. Você tá maluco, filho. Calma aí, deixa eu ver aqui. Ó, eu quero esses itens. Eu que matei o cara, sai fora. Vamos lá tentar quebrar outra cama aqui. Caraca, meu time literalmente já, mano. Acabou com todo mundo. Sério, tipo, acabou com todo mundo e eu buguei o cara, velho. Eu literalmente buguei o cara. Eu sou muito bom. Tá, peraí, deixa eu ver aqui. Ah, eu tinha parapente. Na verdade, eu achei que eu tinha parapente. Ah, que raio, meu caro. Eu achei que eu tinha parapente, velho. E pessoal, na moral, a gente tem mais um vídeo às 4 horas da tarde. Provavelmente é um vídeo mostrando pra vocês qual que vai ser o novo passe de batalha aqui no Block Mangle Bad Ors. Então não perca, porque é só vídeo massa, tá? É só vídeo legal, então vai ser algo muito fera. E bora dar um like, galera. Na moral, velho. Só vídeo top, hein, mano. Deixa eu ver aqui e... Boa, GG. Fechou? Vem pra cá. Uou, uou, uou. Nossa, espada de madeira não bate nada. Olha isso. Nossa, tá maluco. Peraí, peraí. Mas já ajuda um pouquinho, né? De algum dano de alguma maneira, cara. O cara tá aqui, olha. Vai dar um olhinho aqui. Ah, mano. De um lado tem, eu dou até o outro, cara. Ó, peso pro lado do bolo. Tô com espada de madeira. Eu vou aproveitar que tua espada é melhor que a minha, então é basicamente isso. Dois camas, set kills. Vamos jogar outra partida. GG, galera. Começou a segunda partida. E, cara, na moral, velho, eu tô no pique do pique pra ver isso aqui também, cara. Giro pra vocês aí. Dá muito like nesse vídeo, que é muito, muito importante. Então é basicamente isso, pessoal. Ó, o que que eu tô fazendo aqui, cara? O que que eu tô fazendo aqui, cara? Meus itens ali tudo bugados ainda, né, mano? Do ovo de dragão, do trampolim. O bloc vigo, eu nunca lanço as coisas 100%, né, cara? É muito difícil, velho. É muito difícil. Sempre tem algum coisinho, né, pra arrumar. Sempre. Bom, bora que bora. Se você não faz isso, não é o bloc vigo, cara. Então é basicamente isso, né, velho? Ó, ativei aqui. Boa, 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 boa. Fechou. E já vamos, 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 vamos aqui. Ó, o pai vai tentar fazer alguma jogada muito bonita aí. Olha. Funcionou, parceiro. Funcionou. Funcionou, bicho. Pera aí, vem aqui. Ah, você não vai papar a minha kill, né, cara? Papou a minha kill. Ele papou a minha kill, velho. Ele papou. Ele papou, velho. Comeu a minha kill. Literalmente. Ah, os dois estão lá em cima. Ah, não, velho. Ah, não. O que vocês estão fazendo aí em cima, cara? O que vocês estão brincandinho aí, velho? Pô, pelo amor de Deus, é, cara. Pera aí, tivei aqui. Aqui e... Tá, matei um e... Ah, velho. Ah, mano, de verdade. Sem paciência, vai. Sem paciência pra ficar buscando player, velho. Juro, tipo... Já deu, né? Já deu a cota. Já deu a cota. Tomei sem paciência mesmo. Deixa ele lá em cima brincando e sendo feliz. E se é isso que ele quer, é nóis. Pera aí, tivei aqui. Boa. Uou. Uou. Beleza. Calma. Boa, boa. Caraca, o maluco do meu time atrapalhou muitos caras, velho. Uou, moleque. Você é louco. Você jogou muito agora, velho. Parabéns, parabéns, parabéns. Tá, tive aqui. Ah, vamos comprar o parapente. Cara, mudou, né? O lado onde fica o parapente. Eu tô me bugando todo, velho. Bugou por causa do ovo de dragão e tudo mais. E, mano, você tá louco, velho. O bagulho ficou assim. Fenomenal, velho. Fenomenal de louco, né? Ah, deixa eu vir pra cá. Beleza, criança. E aí, ligão? De boa. Uou. Beleza, 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 beleza. Calma, 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 calma. Boa, 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 boa. Eita, preola. Eita, preola. Eita, preola. Eita, preola. Eita. Eita, bichão louco, bicho. É o bichão louco mesmo, bicho. Tá, seguinte. Eu preciso vir aqui, ó. Fazer isso, tá bom? Calma. Ui, ui, ui. Calma, calma. Calma, calma. Calma, boa. Vai, vamos quebrar, galera. Ih, boa, velho. Quebramos. Azul já era. Eliminado, mano. Eliminado. Esquece. Esqueça tudo. Papê aqui de alguém. Papê aqui de alguém, eu acho. Deixa eu ver aqui. Ô, Nilmar. Ô, Nilmar. Volta aqui, velho. Espera. Boa, boa, boa. Matamos. Falta dois azuis. Quebrar ainda a cama do amarelo. E um vermelho. Aquele vermelho que tá fugindo. Se você tá vendo o vídeo até aqui, galera, por favor, dá um like no vídeo. Que é muito importante, cara. Mas é muito importante mesmo, velho. É muito importantinho, tá? Então, é basicamente isso. Vamos pro amarelo, velho. Vamos pro amarelo, vamos pro amarelo. Eu vou comprar um ovo de dragão. Só por zoeira mesmo. Ué? Caraca. Eu tô inventando cheio. Oxi. Sua mochila está cheia. Ih, bugou. Bugou. Bugou, bugou, bugou a parada. Isso, obrigado por me pescar. Muito obrigado. Viu, amigão? O senhor me ajudou, tá? O senhor me ajudou e o parapet ativou. Ai, que raio. Vou ver o que acontece. Para a gente ver aqui. Boa, tá. Fechou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, beleza. Já quebrei três camas do jogo. É sério isso? Meu pai amado, velho. Tô louco. Tô frenético, galera. Tipo, o melhor. O melhor. O melhor que nós temos, cara. Sai fora, cara. Não, não, não. Tem o parapet ativo. Tá, beleza. Ele caiu no void. Aquele cara ali batei, né? Diretamente, mas matei. É, a parada agora é a gente apontar a bolsa e procurar os players, mano. Tem um cara ali do amarelo. E aí, amigão? Beleza, velho? Amigão, amigão. Amigões. Falou. Acho que é bot isso aqui, hein? Não, não é bot não. Só era meio noobzinho mesmo, coitadinho. Ó, tem um diamante aqui de bobeira. Só por causa, só vamos colocar isso aqui. Mano, a gente já tem sharpness, velho. Como sempre, lá nas alturas tem player. Ai, mano, que raiva. Juro, galera. Sério, esses players que ficam fugindo, velho. Mano, não dá. Juro, juro, não dá. É muito irritante, cara. É muito irritante isso. Sério, tipo... Mano, é muito, é muito. Juro. Pera. Boa. Eu vou buscar dele. Eu vou buscar dele. Pera. Calma. Vou te buscar, cara. Vou te buscar. No máximo, você pode me derrubar no void aqui. Eu volto. Então, tá tranquilo. Boa. Beleza. Não, o cara não tem nem bota ninja, aparentemente. É. Ele não tem bota ninja. Ele tem parapente. Tá ligado? Ele não vai conseguir chegar, ó. Se ele não tiver plataforma de zombie, ele não vai conseguir chegar. Boa. É, agora você vai ter que se virar no 30, amigão. Eu não tenho parapente. Eu não tenho parapente. Caraca. Caraca. Que bo... Meu Deus, velho. Quase que eu morri por bobeira, velho. E aí, mano? Vamos dar de encontro aqui, velho? Ah, boa. Falou, fujão. Boa. GG, galera. E olha lá o azul, ó. Será que chega lá, ó? Minhas bolas de água? Acho que não, mano. Muito impossível. Não chega. Eu tenho bola de fogo, cara. Eu vou ver se, sei lá, tipo, explodindo ali. Dá uma ajuda já pra tentar derrubar aquele cara. A gente ganhar logo essa partida, velho. Putz grila, viu, mano? Tá difícil, velho. Tá difícil acertar o maluco lá em cima, cara. Também sou meio vesgo pra acertar o cara, mas tudo bem. O cara tá cheio dos blocos, mano. Isso tá muito ferrando a gente, tá ligado? Boa, ganhamos. Morreu com fogo. 13 kills, 3 camas e clica no link pra você participar do G-Cube. Cara, eu escolhi um de vocês toda semana.